Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ferrari, professor de matemática e sociológico aqui do Paulo França Concursos e hoje eu quero falar com você a respeito do concurso da UFJF, tá certo? O edital já foi publicado e agora a gente só tá guardando aí os detalhes. Eu convido você a dar uma olhadinha aqui comigo, tá certo? Para a gente entender um pouquinho do que vai acontecer e eu vou ajudar você a conquistar uma vaga, perfeito? Muito bem. A organizadora da prova desse concurso do certame é a Fundep. A Fundep já vem sendo requisitada por algumas instituições bem renomadas para poder fazer o seu certame. Então é interessante que a gente trate aqui com bastante atenção. Minha inscrição médio e uma vaga para arquiteto e urbanista de nível superior, perfeito? Muito bem. As inscrições, então muita atenção, as inscrições ainda vão começar em janeiro desse ano, né, que tá iniciando agora, 2023, em janeiro, dia 13 de janeiro, perdão, em fevereiro, as inscrições em fevereiro, dia 13 de fevereiro de 2023 até dia 22 de março desse mesmo ano. Quer dizer, a inscrição ainda tá um pouquinho longe, dá tempo a gente já começar de uma vez a nos preparar, não é verdade? Tem que se preparar para poder entrar nessa prova com bastante confiança e garantir então a nossa vaga lá. E as provas vão ocorrer no dia 7 do 5, 7 de maio, perfeito? Então tá aí. Bom, para isso, é importante que você já comece a se familiarizar com algumas questões que essa banca vem cobrando nos seus últimos concursos, né? Primeira coisa, dá uma olhadinha aqui no programa, minha gente. Olha aqui um programa abordado por essa banca, olha, nesses últimos concursos, tá aqui, ó. Primeiro, é a parte de lógica, né? Então são as proposições lógicas, aquela parte de as proposições simples, compostas, são os conectivos, tabela verdade, né? Negação, equivalência, tá certo? Essa parte de lógica formal. Argumentação, tá certo? A lógica de argumentação, argumento válido, argumento inválido, né? Dedução, indução, as falácias, indução, padrões de sequências numéricas, geométricas, aquelas figurinhas, aquelas letras, né? Para você descobrir qual é a próxima, descobrir um padrão ali que acontece em determinada sequência. Depois vem a teoria dos conjuntos, né? Aquelas operações com conjuntos de união, interseção. Ah, na cidade, há tantos leis jornal B, tantos leis jornal A, aquela coisa toda, esses problemas vão aparecer com certeza, tá? E aqui embaixo, quando ele fala de números, por exemplo, né? Conjuntos naturais inteiros, são aqueles problemas que envolvem, tá certo? As operações básicas com conjuntos numéricos, tá certo? Problemas envolvendo fração, interpretação, essa coisa toda. Então, isso tudo a gente vai abordar durante um curso, tá? Da UFJF, aqui pelo Paulo França Concurso, para que você entre na prova gabaritando, perfeito? Olha, dá uma olhadinha para cá, para vocês terem uma ideia do que virá pela frente. Olha só, olha só, tá aí, ó, um exemplo, né? Olha só uma questão da Fundep, que caiu em 2020. Olha bem, ele fala assim, observe a figura. Aí deu esse triângulo para você aqui e deu aqui alguns números, né? Um triângulo com três valores em cada lado, tá certo? E ele quer saber o número que substitui corretamente o símbolo estrela na figura. Estrela tá aqui. Isso aí, no seu edital, ele estaria aqui, ó. Olha lá, ó. Padrões e sequências numéricas, geométricas, textuais e pictóricas, figuras, perfeito? Textões numéricas, olha só, numéricas dentro de figuras, por exemplo. Então, tá aqui, ó, é um exemplo clássico, né? Então, o que a gente tem que fazer numa questão dessa? A gente tem que procurar aqui, tentar descobrir aqui qual é o padrão, tá certo? Que o utilizado na construção dessa figura aqui, né? Então, você tá vendo aqui um triângulo, você tá vendo que nesse triângulo, em cada lado dele você tem três valores e tá faltando um. Como é que eu faço pra preencher isso daqui? Então, o que eu tenho que buscar? Então, a gente vem e tem que fazer, você vem aqui, faz vários testes, né? Por exemplo, a de 13 pra 21, né? Você somou 8, de 21 pra 15 desceu, não, não ficou legal, vou descer o 6 e tal. Então, você tem que descobrir qual é o padrão, tá certo? Então, é importante o treinamento, não existe aqui uma regra geral, é questão de prestar atenção mesmo e tentar descobrir, você começar a testar alguns padrões e ver se dá certo naquele determinado problema. Então, repara aqui, por exemplo, ó, neste exemplo aqui, dá uma olhadinha pra esse lado aqui, tá? Esse lado aqui, se você pegar 15 mais 21 mais 13, isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá? 5 mais 1, 6, 6 e 3, 9, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4. Então, aqui eu tenho 49, a soma dos elementos desse lado aqui deu 49. Vamos ver esse aqui, vamos ver o que acontece com esse aqui, ó, 28 mais 11 mais 10. Então, eu tenho, ó, 28 mais 11 mais 10, 8 mais 1, 9, 9 mais 0, 9. Depois, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Opa! Então, eu já tô vendo que a soma dos lados aqui, dois deles já estão no mesmo padrão. Então, falta o terceiro que tenha também esse padrão, né? Então, eu sei que a soma desses três valores aqui tem que me dar quanto? 49, não é verdade? Então, eu tenho que 14, ó, 14 mais a estrela, que eu vou chamar de um valor x, tá? Pra ficar desenhando estrelinha, mais 16 tem que ser igual a 49. Olha lá, tem que ser igual a 49. 14 mais 16 dá 30. Então, eu tenho que 30 mais x é igual a 49. Tô fazendo até uma parte bem técnica, né? Isso aqui a gente faz até de cabeça, tá certo? Na hora lá, você pode fazer de cabeça, lógico. Então, eu tenho que o x vai ser igual a 49 menos 30, né? Então, tá aí o x igual a 19. Olha só. Então, o valor de x, o valor da estrelinha que eu devo colocar aqui, de modo que isso aqui tem o mesmo padrão pra todos os lados, seria o 19. Resposta correta, letra B. Perfeito? Então, tá aí uma questão, né? Que a gente vai ver essas, essa questão e outras mais durante todo o curso de raciocínio lógico e matemática lá no curso da, no preparatório para a UFJF, tá certo? Dá uma olhadinha nesse outro aqui, minha gente. Olha só. Esse aqui, ó, considera a seguinte proposição. Se o brasileiro tiver mais educação no trânsito, então o número de acidentes no país será reduzido. Essa parte aí, ela tá aqui, ó, ela entra aqui, tá vendo, ó? Negação e equivalência lógica entre proposições. É aqui, ó, esse tópicozinho aqui, né? Apareceu uma questãozinha lá de equivalência lógica. Então, tá aqui, ó, né? Aqui, nós vamos fazer uma recordação lá no curso direitinho, né? Na nossa sequência de aulas, que você tem aqui proposições simples, ó, o brasileiro tiver educação no trânsito. Seria uma proposição, né? A gente representa por uma letra, por exemplo, P. E, então, o número de acidentes no país será reduzido. Vamos chamar de uma proposição Q. E nós temos aqui um conectivo, né? Que será abordado lá também. É o SE, ENTÃO, uma condicional. Então, aqui você tem um P, ENTÃO, Q. É isso, tá certo? Ele tá falando que ele quer uma proposição equivalente a essa afirmação. Então, lá eu vou mostrar pra vocês umas essas regrinhas, tá certo? De equivalência. Então, uma equivalência, uma equivalência de P, ENTÃO, Q, é NÃO, Q, ENTÃO, NÃO, P. Olha só, tá certo? Lá eu vou mostrar direitinho pra você o que que significa uma equivalência, como é que você faz pra testar, tá certo? Se é equivalente ou não é. E se a gente esquecer a fórmula? Essa expressãozinha aqui. Será que a questão tá perdida? Eu acho que não, hein? Depois nós vamos falar disso lá também. Então, olha só, uma equivalência seria essa daqui. Então, qual é? NÃO, Q, SE, NÃO, Q, ENTÃO, VEM comigo, ó. SE, isso aqui é negar o quê? Qual que é a proposição que nós chamamos de quê? O número de acidentes do país será reduzido. Então, seria se o número, o número de acidentes, ó, de acidentes no país, no país não foi reduzido, não será reduzido, não for reduzido, não importa o tempo verbal, tá? Se o número de acidentes do país não for reduzido, não foi reduzido, então, agora, então quem? Então, NÃO, P, nega. O brasileiro tiver mais educação no trânsito. Então, o brasileiro não tiver, então, o brasileiro, ó, o brasileiro, aí, gente, vai o tempo verbal e vai de acordo com a gramática, pra não ficar assim feia a frase, né? Então, se o brasileiro não tiver mais educação, então, o brasileiro não teve, né? Então, o brasileiro não teve, já falei pra vocês que o tempo verbal não importa, não teve, ó, mais educação no trânsito, não teve mais, opa, mais educação, ó, lá, ó, educação no trânsito, tá vendo? Então, essa daqui, ó, seria uma frase, né, uma proposição que seria equivalente. Tem isso aqui? Vamos ver. Se o brasileiro, então, eu tenho que procurar que tenha, se o número de acidentes do país não foi reduzido. Aqui já começa se o brasileiro tá fora, aqui pode, se o número de acidentes do país for reduzido, não nos interessa, o brasileiro não nos interessa, ó, se o número de acidentes no país não for reduzido, até aqui tudo bem, confere com a primeira parte, então, o brasileiro não terá tido mais educação no trânsito, não teve mais educação, não terá tido mais educação. Então, a resposta seria letra D, viu? Uma questão de equivalência, questãozinha de equivalência. Vamos ver mais uma, então? Então, vamos lá, olha essa daqui, minha gente, olha só. Ó, Dani e Larissa são colegas de escola. Dani, que sempre tenta impressionar com suas habilidades matemáticas, sugeriu a Larissa o seguinte, você pensa um número natural qualquer de 1 até 10 e, após algumas instruções que eu te der, vou adivinhar o resultado final, sem saber qual número você pensou. Após isso, Dani dá as seguintes instruções para sua colega Larissa. Primeiro, pense um número natural qualquer de 1 até 10. Em seguida, multiplique esse número que você pensou por 9. Agora, some o primeiro com o último dígito do resultado obtido da operação anterior, se o resultado for um número de dois dígitos. E some zero, caso o resultado seja um número de um dígito só. Some 4 ao resultado da operação anterior. Supondo que Larissa tenha realizado todas as operações de forma correta e sem que ela falasse para a colega qual o número havia pensado inicialmente, Dani adivinhou que o resultado final das operações feitas após a última instrução dada por ela era igual... Gente, onde é que está isso aqui? Isso aqui, voltando lá no seu edital, olha aqui, olha ele aqui, olha lá. São as operações com o quê? Conjunto de conjuntos numéricos. Está vendo? Então está aí, mais uma questãozinha como é que é pedido, como é que essa banca tem pedido isso. Então vamos ver? Ela pediu para a gente, para multiplicar. Pense o número natural, pensou. Multiplique ele por 9. Tá, aí depois falou assim, some com o último dígito do primeiro, do resultado obtido da operação anterior, se o resultado for um número de dois dígitos e some zero, caso o resultado seja um dígito só. Então vamos lá, vamos devagar aqui. Quando ele fala assim, pense um número natural de 1 até 10 e em seguida multiplique o que você pensou por 9, gente, isso aqui é ou não é a tabuada do 9? Não é verdade? Isso aqui é a tabuada do 9. Então olha aqui, olha. Então ela só pode ter pensado no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8 ou no 9. Não pode, não pode ser outra, né? Porque está falando aqui de 1 até 10, tá certo? Pense um número qualquer de 1 até 10. Então, e 10, né? E 10. Vou colocar aqui o 10 aqui na ponta, esqueci dele. E 10. Agora, olha só. Em seguida, multiplique esse número que você pensou por 9. Então, vezes 9, vezes 9, vezes 9, independente. Vai multiplicar. Vez 9, vezes 9, vezes 9. Ah, mas tem que fazer isso tudo? Gente, quem já tem habilidade com critério de visibilidade, aquela coisa toda? Até que não, mas não custa nada nesse caso aqui fazer, né? Olha só, é só uma multiplicação bem rápida, tabuada rápida. Eu acredito que seria a melhor maneira que você veja o resultado acontecer realmente, tá? Então, olha aqui, ó. 1, vezes 9, dá 9. 2, vezes 9, 18. 3, vezes 9, 27. 4, vezes 9, 36. 5, vezes 9, 45. 6, vezes 9, 54. 7, vezes 9, 63. 8, vezes 9, 72. 9, vezes 9, 81. E 10, vezes 9, 90. Tá aí. Depois que eu multipliquei, agora some o primeiro com o último dígito do resultado obtido a operação anterior, tá? Se o resultado for um número de dois algarismos e some zero, caso o resultado seja o número de um dígito só. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó. Olha só. Se for de um dígito só, eu somo zero, mais zero. Se for de dois dígitos, eu somo os dois. Então, isso aqui, ó. 9 mais zero, 9. Tá certo? Opa. 9 mais zero, 9. Aqui eu vou somar, ó. 1 mais 8, 9. Ih, errei. 1 mais 8, 9. Deixa eu agilizar isso aqui pra você. Olha só. 1 mais 8, 9. Repara uma coisa aqui. Deixa eu fazer direto aqui, porque aí você já tá percebendo que tá acontecendo. Olha que legal. Repara bem. 1 mais 8, 9. 2 mais 7, 9. 3 mais 6, 9. 4 mais 5, 9. 5 mais 4, 9. 6 mais 3, 9. 7 mais 2, 9. 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. Então, vocês podem notar que tudo isso aqui dá 9. Todos eles, o somatório, dá 9. Não é verdade? Então, independente do número escolhido e multiplicado por 9, quando você soma do jeito que ela falou, o resultado dá sempre 9. Aí, ela falou assim agora, ó. Some 4 ao resultado da operação anterior. Então, eu vou somar 4. Como todos eles deram 9, 9 mais 4 dá quanto? 13. Então, ela chegou e falou. Qual que seria? Dani adivinhou que o resultado final das operações feitas após a última instrução dada por ela é igual a 13. Resposta correta, letra D. Vocês estão vendo? Então, aqui a única coisa que a gente tinha que fazer é saber a tabelinha do 9, né? Multiplicação por 9 e depois seguir as instruções aqui. Beleza, minha gente? Perfeito? Então, tá aí. Essas questões e outras mais vão estar no curso disponibilizado para você, lá no Paulo França Concurso, comigo, professor Ferrari, que vai levar você a conseguir, ajudar você a conseguir a sua vaga. Tá ok? Minha gente, espero que vocês, fingem com Deus, bons estudos e até breve então, tá? Pode contar comigo. Um abraço a todos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!